Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galerinha que curtiu meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E na Zuma Eleven Go Strike 2003 Isso mesmo, vão continuar as oitavas de finais da segunda temporada Duelo dos inscritos Só liberando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito Supersônico Já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha daquele gostei que tinha a nossa página no Facebook Se inscreve no canal Clica no primeiro link na descrição desse vídeo Aqui galera, entra lá no canal reserva O canal secundário O canal que eu criei O canal secundário O canal reserva Clica lá, se inscreve lá Curte os vídeos lá Compartilha também E vamos para o vídeo de hoje Já vamos para o sétimo jogo das oitavas de finais Isso mesmo, sétimo jogo das oitavas de finais E vamos conhecer os times aqui Que vão jogar hoje E vamos jogar aqui com o time do Da escrito Eliara Alcioli E o nome desse time aqui é Escuridão Então ele tem o Endo no gol Um time muito forte mesmo, velho O Endo no gol Zanac na defesa Kirino e Fei na defesa No meio de campo ele tem Tayo, Tema, Shindo e Yukimura no meio de campo E no ataque ele tem o Shu Ele tem o Hakuryu E ele também tem o Tsurugi Então o nome desse time aqui é Escuridão E é o time do Da Eliara Alcioli Então vamos conhecer contra aqui Que a gente vai jogar E vamos jogar aqui galera Contra o time do Rodrigo Primer O nome desse time aqui é Dark Dragon E ele tem aqui o Miyabino Karia Ele tem aqui a Kinako Ele tem o Como é o nome desse maluco, mano? Esse Ureyu daqui Esqueci o nome desse maluco, velho Deixa eu lembrar Se não me engano é Tatsuki Tatsuki Ele tem o Fei Ele tem aqui também Ele tem aqui também a Reiza Ele tem aqui a Gui E ele tem o outro Ureyu daqui, mano Que é o Rei E no ataque ele tem Tema, Tsurugi E Beta Esse aqui é o time do escrito Rodrigo Primer E o nome desse time aqui é Dark Dragons Então Sem mais de longo Já vamos direto Para a partida Boa sorte Para os dois times Espero que seja Uma partida Muito legal E vamos para O jogo Não esqueça de clicar Na descrição do vídeo E se inscrever Lá no segundo canal No canal reserva É Eu estou Eu estou Eu estou terminando De editar o vídeo Especial de 20 mil inscritos Para vocês No qual eu vou mostrar O rosto Então se não sair Nessa semana que vem Agora Sai na próxima Mas ainda esse mês Vocês podem ter certeza Que esse vídeo vai sair Beleza, galera? Então pode ficar despreocupado Que ainda esse mês O vídeo especial De 20 mil inscritos Vai sair mostrando o rosto Ok? Então vamos fazer A bola rolar aqui, velho E de antemão Já peço desculpa Para vocês, galera Que eu estou zoadão Com a garganta Que minha garganta Está complicada Mas eu vou tentar Fazer o melhor O melhor que eu posso Aqui para vocês Beleza? Agora deu ruim, velho Boa, Feio Vamos, Yuki Ah, não, não, não Boa, meu parceiro Já carrega Já vamos aqui Pelo lateral Como que ele não quer nada E vou mostrar O nosso poder Rota congelante E vamos ter Nossa rota congelante E Contador rever Nossa, ele Mano, o Minabi Não é muito top No gol, mano Já pode levantar A hashtag aí Minabi no top, mano Porque ele defendeu Aqui, mano O nosso ataque Com força total, velho Como isso, mano Ai, velho Você não vai passar Pelo Zanaki não Meu parceiro Zanaki é top, filho Pelo Zanaki Você não passa, não Pelo Zanaki não, filho Vamos, Xu Vou mostrar Vou mostrar nosso poder Também, Xu Ai Nossa Quando eu soltei O botão pra chutar, velho Vai, Kirino Vai, Kirino Carrega Vai, Kirino Vai, Kirino Eu confio em você, Kirino Eu confio que você vai Ih, não deu Ah, muda Coelho salte-tante Lá vem coelho salte-tante Cáquenchim Com força total, velho Então vamos lá Vamos ver qual que é a técnica Eu nem lembro qual que é o A técnica coelho do tá Mão ômega Mão ômega versus Coelho salte-tante E... Gol E abre o placar 1 para Dark Dragon Do Rodrigo Prime 0 para escuridão Do Eliara Eliara Alcioli, velho 1x0 Mano, o Endo nesse jogo Aqui é muito porcaria Na boa Desculpa dizer, velho Mas o Endo é muito ruim, mano Mano, como que a mão ômega, mano Tá certo Que é uma Kenshin e tal Mas, mano A mão ômega Qualquer chute praticamente Derrota a mão ômega, velho Isso é louco Vamos, Hakuriu Zero Magno Vamos aqui com o Zero Magno Nossa, nosso chute combinado E lá vem o Minha Bino novamente Contar do reverso E é gol Epa Fita partida 1 para escuridão Do Eliara Alcioli 1 para Dark Dragon Do Rodrigo Prime 1x1, velho Já começamos bem, mano Já começamos bem Já no meio Boa, Hakuriu Meu parceiro Boa, 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 boa Vamos, Tayo Vamos, Tayo Ah, moleque Tayoshi E apuro Fire Tornado Triple Cash Vamos com o nosso Fire Tornado Triple Cash Versus Contador reverso E é gol E vira a partida Dois para escuridão Do Eliara Alcioli Um para Dark Dragon Do Rodrigo Primer O jogo está bom, velho O jogo está bom Vamos, Hakuriu Dá no meio Eita Vamos, vamos, vamos Dá para alguém Vai, 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 vai Vai alguém pela madrugada Ela vem aberta, velho Atena Chute comandos 07 Chute duplo E aí, Endo Será que alguma coisa Você vai conseguir defender Nesse jogo, Endo Mão ômega E é gol Epa Tá a partida aqui Jogão O jogo já começou bem, velho O jogo já começou muito bom, mano Dois para escuridão Da Eliara Alcioli Dois para Dark Dragon Do Rodrigo Primer Dois a dois, velho Caramba, mano Eita Ah, ela vem Beleza, tá longe Vamos ver se level 2 Consegue defender, né, Endo Porque pela madrugada, né, meu parceiro Foi um da justiça Boa Defendeu Pelo menos isso, né Beleza, vamos Shindon Ah, velho Deu ruim Vai, Zanash Ai, 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 ai Vamos, time Ah, meu time Ai, 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 ai Deu ruim Vamos, Fei Ai, 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 ai Deu ruim, deu ruim Agora, Fei Boa, meu parceiro Vamos, Zanash Ai, quase, Zanash Quase Boa, Zanash Vamos lá, Zanash Vamos mostrar nosso poder Com pintura do desastre E a Gol E passa a frente novamente 3 para a escuridão da Eliar Ascioli 2 para a Dark Dragon do Rodrigo Primer Vamos lá, velho 3x2 a partir daqui A partir daqui o bicho tá pegando, velho Dá no meio Eita Vai, dá no meio Dá no meio Ninguém vai dar no meio desse cara, não, velho Ai, caramba Tá impedido Boa, Kirino Ah, nossa Ganhou da Kirino, mano Do Kirino, velho Como que o Fei ganhou do Kirino, mano? Mas agora tá sem DP, meu parceiro Ai, caramba Calma Tô com pressa Eu não tô com pressa Lá vem de novo, mano O tema Galera, novamente eu peço desculpa pra vocês Tô com a garganta zoadona, velho Zoadona mesmo, mano Vamos usar novamente o nosso punho da justiça Signal Tekken Boa, defendemos Vamos tentar fazer um... Ai, ai, ai É toque Ah, velho Tô tentando tocar Ai, cara Vai sair com bola e tudo Não saiu, velho Ah, caminho do céu Ela vem a guia pro seu caminho do céu Essa técnica é muito da hora, velho E já emendou Já emendou com a profissão da morte Ixi, mano O chute vem com força total, velho Tem que ficar ligeiro com esse chute, mano Hum... Esse chute vem com muito forte, velho Mão ômega Defendeu, mano Defendeu, mano Entro, velho Que cagada, mano Eu já tava aqui falando Ó, vai empatar Ah, velho Ah, velho Tocou errado, meu parceiro Ai, deu ruim Mochi, mochi Mochi, mochi, escariu Ih, já emendou com o Tsurugi de novo Propeção da morte Vamos, Endo, vamos, Endo Confio em você, Endo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Boa, Endo Nunca desconfiei de ser, velho Nunca 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 desconfiei E nunca vou voltar a desconfiar Tomi o Kimura Vamos novamente com a nossa Rota Congelante Vamos, Rota Congelante Versus Contador Reverso, é isso? Vamos ver, é isso mesmo Contador Reverso Mano, ele defendeu, velho Mano, vocês tão botando fé Que o Minabino tá defendendo, mano A Kenshin do cara, velho É possível, mano A Kenshin na corporação Ah, é, Kenshin Velho, eu não acredito, mano Boa, vamos, Temo Então vou mostrar pra ele o nosso poder real Vamos tentar invocar o Grifo aqui Aê, agora Grifo Boa Espada de fogo Espada de fogo Sword Fighter Vamos mostrar pra ele o nosso verdadeiro poder, velho Contador Reverso Versus Não dá pro cheiro, meu parceiro Não dá, velho Aqui é o Grifo, velho Não dá, mano E amplio pra cá 4 para escuridão da Eliar Ascioli 2 para Dark Dragon do Rodrigo Primer 4x2, velho Tamo bem, tamo bem E lá vem a Beta Alguém pega a bola dela Dá no meio, dá no meio Vai, vai, vai Agora, agora, agora Ai, velho O Kirino demorou pra chegar Chuto, Commander Zero server Chute duplo Ih, tô sem TP É gol Mano, se ele que a barra cheia A gente já ia tomar isso aqui Imagina ele sem nada E diminui a vantagem 4 para escuridão da Eliar Ascioli 3 para Dark Dragon do Rodrigo Primer Que não desiste O time também é guerreiro, velho O time vem com tudo, meu parceiro É assim que tem que ser mesmo Boa, Zanaka Eu já tava ali com o Zanaka ali atrás Só esperando Só pra ver qual é que vai ser Vai, Kirino Boa, Kirino Ai, mal, mal, Zanaka Tá no meio, Zanaka Mal, Zanaka Feio contra Feio, velho Ih, lá vem Coelho Saltitante Vou usar level 2 só pra, né Precaução Signo Tekken Foi um da justiça Só lembrando novamente, galera Se não sair a semana que vem Sai na próxima, tá Um vídeo especial aí De 20 mil inscritos pra vocês Essa técnica é Clash Mó da Hora Work some bastard Em português eu não sei como que seria a tradução dela Se vocês souber o nome da tradução dessa técnica Deixa aí os comentários pra mim Mas o Miyabino defendeu Não esqueça de subir a hashtag, velho Hashtag Miyabino top, velho Ele é muito bom, mano E acaba o primeiro jogo disputadíssimo Quatro para a escuridão da Eliar Alcioli Três para Dark Dragon do Rodrigo Primer, velho Eu tô terminando de editar, velho Um vídeo aí especial Que eu vou trazer pra vocês De 20 mil inscritos Então Se eu não conseguir postar nessa próxima semana Eu posto na outra Mas ainda esse mês de fevereiro Vai sair esse vídeo especial, beleza? Então Espero que vocês tenham só mais um pouquinho de calma A gente já esperou até agora, galera Não custa nada esperar Alguns dias aí Uma, duas semanas no máximo aí Porque como vocês sabem Eu tenho minhas coisas pessoais Eu tenho meu trabalho Eu tenho minha filhinha pequenininha Pra cuidar aqui Então Eu tenho que arrumar tempo pra tudo, velho Então Eu tenho que dividir meu tempo Então Nem sempre eu vou ter Eu não tenho tempo suficiente Direto pra fazer as coisas Então Eu tenho que dividir as coisas, beleza? Eu espero que vocês tenham um pouquinho de Paciência Que logo mais Saia Tanto vocês podem Vocês podem ver isso Que até nos comentários aí Tá demorando um pouquinho mais Pra me responder vocês Porque eu não tô tendo tempo, galera Mas vamos partir pro ataque do tema, velho Vamos tentar o grifo de novo Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir? E vamos conseguir sim, parceiro Por que não? Grifo Sword Fighter Espada de Fogo Vamos com a nossa espada de fogo aqui Com a força total, velho Versus Contador Reverso E aí? Não, não, não Sim, sim, sim Não, não, não Defendeu Fila da mãe, velho Mano, me abindo, velho Que goleiro é esse, mano? Ih, lá vem a Beto, velho Chute comando Zero seven Chute duplo Tá longe Ah, velho Eu tô se dependo, mano Tá longe Chute Não existe nunca, velho Não existe nunca, velho É assim que eu gosto de ver, mano Vamos, chum Boa Vem, Hakuryu Zero Magno O legal dessa partida aqui, mano Que a gente tá conseguindo fazer diversas técnicas diferentes, né? Não tá repetindo sempre as mesmas Contador Reverso E é gol E dessa vez a gente superou E passamos a frente novamente Cinco para o escuridão dele, Alossioli Quatro para Dark Dragon do Rodrigo Prime Mano, essa oitava de final tá pegando fogo, velho Nenhum jogo, mano Tá sendo fácil, mano E nenhum jogo, além de estar sendo fácil Mano, além de não tá fácil Tá bem disputado, velho Tá muito bom, mano E saindo bastante gol nas partidas, né, velho Aí tema Você não vai ganhar do Zanaki não, meu parceiro Outra hashtag aí Zanaki top Zanaki foda, fi Boa, Tayo O Tayo tá meio escondidinho na partida, né, velho Vamos tentar trazer ele pro jogo, né, mano Vamos tentar trazer ele aqui pro jogo Ele tá meio escondido aqui, velho A gente ainda tem uma surpresinha pra ele A gente conseguiu usar o grifo, né Mas a gente ainda tem a nossa segunda técnica secreta Sai que é leve erradão, né, velho A onda dos 11 melhores, né Boa Tayo C Apurum Fire Tornado Triple Cash Muito da hora, né, velho Essa técnica, mano Tá com o reverso E é gol E ampli o placar Seis para o escuridão dali Aralcioli Quatro para o Dark Dragon do Rodrigo Prime, velho A gente ainda não usou a nossa arma secreta Que é o Cycle Eleve Erradão E vamos agora, velho E vamos agora É só a gente pegar, vem Boa O primeiro O primeiro não é É o segundo Sempre o segundo Que é o Arthur Arthur E vamos tema E o outro tema também vai usar aí Qual que ele vai usar? Arthur também? É, velho Tem que ficar ligeiro Gente, time Aê Ai, quando eu soltei o botão Mas não foi suficiente, velho Hazenga Você não vai passar pelo Quirino A névoa Vamos tentar o nosso Cycle Eleve Erradão de novo, velho Ah, velho De novo, mano Vem com o seu Hazenga Ih, lá vem, lá vem Coelho Saltitante com Mixed Trance, velho Tá muito forte, mano O chute vai vir bastante forte Ih, já vai emenda aí O Propensão da Morte Ih, velho Eu tô sem TP Hum Agora deu ruim Mão Fantasma Gotohando E é gol E diminui novamente O placar 6 para a escuridão da Alciole Da Iliar Alciole 5 para a Dark Dragon do Rodrigo Prime, velho Vem, Tema Mostra o poder do seu Arthur, velho Agora vai Boa Cycle Eleve Erradão Onda dos Onze Lendários Tá longe, mas é gol, fi É gol, meu parceiro 7 para a escuridão da Eliar Alciole 5 para a Dark Dragon do Rodrigo Prime 7x5, velho Jogão disputado, velho O jogo tá muito bom, mano Já dá nome aqui da Beta também Hoje que ela resolveu jogar Ah, porque tem partida que a Beta nem toca na bola, né Ai, ai, ai Tá impedido Ah, não foi falta Hum, deu ruim, velho Ih, lá vem Mano, ainda ele tá sem TP Que inferno, velho Ele só tá com a mão fantasma, mano A gente vai acabar tomando esse gol E é gol E diminui novamente o placar 7 para a escuridão da Eliar Alciole 6 para a Dark Dragon do Rodrigo Prime, velho Mano, que jogo, mano Ah, velho Tá de brinquedo com mais face, né, mano Vai, Zanaki Vai, Zanaki Boa, Zanaki Ixi, que vai se dar melhor É o tema, mano Agora que vai ser com a espada Eu acho essa espada muito louca, mano Essa espada, esse Essa técnica dele, velho Eu acho muito top, mano Ai, caramba, deu ruim Ah, é? Você pediu por isso? Agora eu também vou ativar minha Agora eu também vou ativar minha E já vamos ao nosso Mix Trance aqui E o segundo Eu gosto mais do segundo Do fake, que é o Ultra Presa do Rei E vamos pro ataque, velho E vamos pro ataque Pega essa, minha Bino Mix Trance com força total? Ultra Presa do Rei Conta do Reverso não vai segurar não, meu parceiro Não vai Falei E marca o seu oitavo gol Oito para a escuridão dele, Aralcioli Seis para Dark Dragon do Rodrigo Primer Dezoito minutos do segundo tempo, velho Falta cerca de doze minutos pra acabar a partida Vamos, Tayo Vamos novamente, Tayo, pro ataque Ah, velho A Kirino vai... O problema disso é que corta o nosso ataque, velho Cortou o nosso ataque Falta um pouquinho Ah, vou chutar Meteoro cortante Tá longe No meio de campo, velho Mas... Eu já vou emendar aqui com o chute do tema Vamos dar um double chute Quem sabe a gente consegue dar um triple chute aí Não Vai estar forte o nosso chute, velho Ih, defendeu, mano Caramba, o Binabina é muito top no gol, né, velho Vai, Hakuryu Ih, lá vem Chute com o mando Zero serve Mano, ainda eu tô sem TP, velho Não acredito Vou até economizar esse restinho É gol mesmo É gol E diminui novamente o placar Velho, o jogo tá muito disputado A gente faz o gol, o cara faz outro A gente faz o gol, o cara faz outro Caramba, mano Oito para o escuridão do Eliano Scioli Sete para Dark Dragon do Rodrigo Primer, velho Que jogo, mano Que jogo Boa Chuva de Coringas Mano, muito louca essa técnica também dos dois, velho Que nem eu falei pra vocês Essa partida tá da hora, mano Tá tendo muita técnica diferenciada Defendeu, mano Olha só Caramba, velho Vai, Kirino Eita, passou seco, Kirino Ai Ai Boa, fei Mix trance Come Come Vamos chutar Trovão dos céus Muito louca essa técnica, velho Do Tayo, velho Vai segurar não, meu parceiro Essa técnica é muito forte E nove para o escuridão do Eliano Scioli Sete para Dark Dragon do Rodrigo Primer Nove a sete, velho Ih, deu ruim Ai, caramba, toquei errado Ih, lá vem Vou usar o level 2 aqui Que eu acho que é o mais que o suficiente, né, mano O pinho da justiça E foi Boa Oh, caramba Oh, caramba Vamos, Tayo Ai, uh, consegui para driblar Vamos novamente com o nosso Trovão do céu E é gol E marco o décimo gol Desce para o escuridão do Eliano Scioli Sete para Dark Dragon do Rodrigo Primer A Beta também está salvando o time dos caras, hein, velho Que da hora, mano Mano, só tem level 2, velho Como isso, mano Mano, o TP dele está acabando muito rápido Está demorando demais para voltar, mano Dá a cara do ele E diminui novamente a vantagem 10 para a escuridão 8 para a Dark Dragon Vamos tentar usar aqui o nosso caminho de Chrysanthemus Nossa Ai, quase Boa Vamos, Tsurugi E agora, último ataque Nossa, o Kariya vai diminuir a potência do chute E defendeu Defendeu O chute já chegou mais fraco, né Velho Pode ser o último lance da partida agora Esse ataque deles, velho Vai ter E acaba a partida 10 para a escuridão da Eliano Scioli 8 para a Dark Dragon Do Rodrigo Prime Meus parabéns aos dois Fez uma partida muito legal E temos o nosso sétimo time Classificado para as oitavas de finais Então vamos encerrando por aqui Clica no segundo canal No link da descrição Aí se inscreve lá Dá aquela força Aguarde aí que o vídeo especial sairá Beleza? Muito obrigado por tudo Tamo junto Falou Vou encerrar por aqui É nóis Porque Eu fui Tchau Tchau